Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos fazendo mais uma manutenção de irrigação e aí quero que vocês aí venham nos acompanhar. Vamos lá pessoal, olha que jairinho, olha que espaço legal. Olha que grande, isso aqui vale a pena você ter um lugar desse. Isso aqui tudo é um espaço gramado, isso aqui tudo enrigado. Ali está o pessoal já fazendo a manutenção, o vazamento na válvula e nós estamos lá para a gente verificar o que realmente está acontecendo. A borracha está mordida, olha lá, o anel está mordido. Aí pessoal, por motivo que estava tendo vazamento, olha, o anel da luva de união danificado. Vale a pena você colocar aí a irrigação automatizada, olha a qualidade desse jardim. Sem irrigação automatizada você não consegue esse resultado. Olha pessoal que também é tudo rotativo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui nós estamos usando o bocal rotativo da R-Van. Tchau, tchau. Esse aqui é o bocal RP-24 rotativo 360. 60? 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